Saudações Delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Beluço que eu não abri meus amigos Vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso sim rapaz A nossa cobertura desse jogo continua aí porque nós temos muito conteúdo que foi revelado na TGS Que a gente está trazendo aos poucos aqui para poder explicar para vocês direitinho Como é que tudo está funcionando, as vantagens de muitos dos recursos que eles estão trazendo E hoje nós vamos trazer aqui rapaz, mostrar para vocês né Ver juntinhos em detalhes o que está rolando Alguns recursos, alguns modos que vão ser tipo o paraíso para quem joga casualmente o Street Fighter Que são as batalhas extremas que eu vou mostrar para vocês aqui, as modalidades que nós temos disponíveis E o Game Center também que é um detalhe rapaz, um toque especial dentro desse jogo que ficou maravilhoso Então se você está curioso aí, se você está curtindo os nossos vídeos de Street Fighter 6 cara Deixa aquele likezão maroto aí, rebenda o botão do joinha Se inscreve no canal para a gente poder chegar aí mais perto da nossa marca de 100 mil inscritos Estamos aí com esse objetivo, vocês nos ajudam demais E principalmente ativem o sininho com todas as notificações Se não, vocês não recebem os nossos vídeos aqui no YouTube Cara, tá assim, tá foda pra carai E não se esqueça da BGS 2022 que está chegando entre os dias 6 e 12 de outubro Nós do Meia Luz estaremos lá todos os dias para poder dar um abraço em você E está rolando sorteios da Brasil Game Show, dos ingressos, né, nesse mês de setembro Hoje mesmo nós teremos uma live, tá, onde vamos fazer sorteios para todos os que estiverem no chat Acompanhando a live, então não percam a oportunidade aí de ganhar um ingresso Para poder conferir esse evento e dar um abraço na gente lá também Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela Para a gente poder começar a ver esse negócio juntos aqui, tá Estamos aqui, primeiramente, eu estou aqui no site do Street Fighter 6 O site oficial, né, mais uma vez E nós estamos aqui na parte de detalhes de batalha em Batalha Extrema Eu acho que vocês se lembram, né, do aquele trailer robusto que eles lançaram para a gente na TGS 2022 Onde eles trouxeram não só gameplays dos novos personagens que foram apresentados Mas também o World Tour, que será um modo história A gente vai fazer vídeo para poder falar em detalhes sobre isso ali E também alguns outros modos como o próprio Batalha Extrema Que engloba vários tipos de lutas diferentes que a gente vai conferir agora também Nesse vídeozinho que está aqui, rapaz Eu deixo até separar aqui para vocês Eu já deixei aqui mais ou menos o esquema Vamos lá, deixa eu separar aqui, ó Já estamos aqui no site, no canal do YouTube dos caras Deixa eu ampliar a tela aqui para a gente poder conferir junto Vou até tirar um pouquinho aqui a música, né, por enquanto E aí a gente vai conferindo aqui com calma, tá Primeiro de tudo, eles mostram aqui para a gente Vários tipos de modos de luta Vocês podem reparar aqui, ó Na parte de cima, principalmente Que a gente tem aqui o Canyon Ryu E nós temos algumas setinhas para baixo aqui Estes são os HPs, como vocês puderam ver, né Substituiu aquela barra tradicional Por essas setinhas para baixo aqui E basicamente esse modo de luta Ele consiste em um Hard Knockdown Vamos dizer assim, entendeu Você tem que derrubar seu oponente Vou até soltar minha música aqui Que eu vou deixar sem o áudio disso aqui Para a gente poder ir comentando em cima, né Aí, ó, o que acontece Vamos botar para poder tocar aqui, ó Eles estão nos Hadoukens ali, pá O touro passou Inclusive tem algumas coisas de cenário, né Nesse modo aqui Para poder atrapalhar quem está jogando, né E facilitar para quem está indo para cima da ofensiva Ou consegue desviar dessa trapaça do cenário, vamos dizer assim Para poder conseguir o seu ponto E quando eu falo ponto, ó O Ryu acabou de dar uma rasteira no Ken Beleza, ó Ele caiu Reparem que estava 3 setinhas aqui A do Ken caiu para 2, entendeu Eles diminuíram até do Ryu ali Na verdade também Que eles passaram um pouco para frente, ó Olha lá O Ryu acabou de dar uma voadora no Ken Eu sem querer ativei um outro negócio aqui Que não era para ativar Beleza Deixa eu só voltar um pouquinho aqui Vamos lá, ó Ó O touro passou no Ken ali O Ryu aproveitou a oportunidade Que acertou Ele deu um Shoryuken A setinha foi Sumiu E ele conseguiu aí Fazer o ponto Que finalizou a luta Ou seja Essa batalha aqui Ela consiste basicamente Em você eliminar Todas as setas do oponente Que estão aqui Com um hard knockdown Ou seja Você tem que derrubá-lo Seja por quais meios forem Entendeu Esperando a trapaça acontecer no cenário Para você implementar um golpe seu aí Em seguida e tal Ou você, né Durante a luta ali Na sua esperteza Você conseguir derrubar o oponente também E aí, ó Vamos seguindo aqui Que tem outros modos Para a gente poder ver Esse daqui, cara Particularmente Eu achei muito interessante Porque tem essa bola Aqui Que vai sendo carregada Até o ponto Dela explodir Então a gente fica Numa briga De tacar a bola Para um lado Para o outro Com os golpes especiais E tudo A gente pode ver Que determinados golpes Fazem a bola ir com mais força Para cima do oponente E chega num ponto Que ela explode E aí sim O HP da pessoa É retirado Explodiu aqui no Gael Olha só o tanto de HP Do personagem Que foi tirado aqui Vamos dizer assim Aí passou aqui Para um outro modo de jogo Que tem esse bonequinho Aqui, ó Que é aquele bonequinho Do Mega Mê, mano Baita nostalgia E aqui funciona Da mesma forma É um outro tipo De luta Onde a gente vai Batendo aqui Nesse personagem E quando ele pega No oponente Ele meio que Causa um efeito elétrico Por assim dizer Vamos até prestar atenção Um pouco melhor Ele realmente causa Um efeito elétrico Que em seguida Se a gente conseguir Bater A gente vai Jogando Essa barra Aqui, vamos dizer De vantagem de vida Mais para o lado Do oponente Ou seja A Kimberly No caso aqui Que está com a barra De vida azul Ela está com uma vantagem Bem maior do que a Jury E eu acredito que Quando essa barra Chegar aqui No limite Terminar aqui Aí a Kimberly Acaba vencendo A luta de vez Inclusive ela está usando Controle moderno Aqui em cima Que vocês podem ver E a Jury está usando Controle clássico Então assim Outro modo Muito interessante E nós temos aqui também Um outro modo Onde A gente tem os HPs Aqui dos personagens E a gente tem aqui Uma instrução No meio da tela Ou seja Pelo que eu entendi Eu acho que Todos aí também Devem ter entendido Dessa forma A gente precisa Utilizar aqui Neste momento Apenas Drive Impact Para poder causar Dano no oponente Ó Pum Bateu Ó Agora só Jumping Attacks Só ataques com pulo Pulando No oponente Para poder causar dano Tanto é que o Jamie Acabou de bater no look Não aconteceu nada Com o HP dele Entendeu E acabou aparecendo Um recurso Aqui no meio da tela Provavelmente de Poder colocar Os dois personagens No neutro Vamos dizer E eles colocarem Aparecer um outro comando Aqui para a gente Poder utilizar Ó E exatamente isso Apareceu o Taunt Aqui ó Vamos até voltar Só um pouquinho Tá no Jumping Attacks Aí apareceu Esse recurso aqui ó Que vai botar Os dois personagens No neutro Ó Aí já trocou Para o Taunt Quem fizer Taunt Primeiro Ó Ele fez o Taunt Aqui Completou O HP do Jamie Caiu um pouquinho Tá vendo E o do Luke Tinha voltado Eu não reparei Deixa eu ver Deixa eu só Dar uma voltada Aqui Eu acho que o Taunt Ó lá O Taunt fez o HP Do Luke Recuperar Tá vendo aqui ó Então assim Eu não entendi bem Deixa eu só voltar Um pouco mais aqui Para a gente Poder ver melhor Pessoal Seguinte Quer ver ó Vamos voltar aqui Na parte do Drive Impact Ó Esperar passar Pum Ah não É o contrário É o contrário O HP Começa baixo Tá O HP ele começa baixo Aqui zeradinho Né E aí ó A gente vai fazendo Essas condições da luta E o HP vai enchendo Vocês repararam lá Que tipo Ó O Jamie bateu Bateu ó Beleza Ó o Taunt aqui Belezinha É isso A gente pode ir batendo No oponente De forma normal Os ataques Que não são Os que estão aparecendo Aqui no centro da tela Vão enchendo a vida Devagarinho Vocês viram que o Jamie Deu duas porradinhas Embaixo aqui E lá tava aparecendo Jumping Attack Né Vamos até voltar um pouco Aqui pra vocês verem ó A gente vai descobrindo Essas coisas aos poucos Cara Aqui reparando ó Olha lá ó Reparem Que o Jamie vai bater ó O HP do Jamie tá aqui né Ó Deu um chutinho Aumentou um pouquinho Deu mais um chutinho Aumentou uma beiradinha E era Jumping Attacks Ou seja Se fosse um ataque pulando Teria arrancado mais HP Mas não foi nesse caso Entendeu E aí volta pro Neutro Quem fizer Taunt primeiro Recupera o HP no talo E acabou que o Luke fez primeiro ó E o HP dele tá com a beiradinha aqui ó Aí ó Completou Então É exatamente isso Que aconteceu meus amigos Então assim meus amigos Basicamente Do que nós temos aí Do Extreme Battle Que eles mostraram pelo menos Na Tokyo Game Show É isso Eu particularmente Cara achei muito interessante Eu acho esse tipo de coisa Divertido Saca Igual a gente tinha por exemplo No Mortal Kombat 9 Que é um jogo que a gente Cobre bastante aqui no canal Que a gente gosta muito né A gente tinha aqueles minigames Lá no Mortal Kombat Que No primeiro jogo né Veio do primeiro jogo Da gente quebrar as tábuas E tudo mais E eles deram uma repaginada Em vários minigames No Mortal Kombat 9 Trouxeram alguns outros Também diferenciados Isso eu acho que traz Um respiro a mais Pro jogo Principalmente pra quem curte Jogar casualmente Não só partidas ranqueadas Casuais e tal Então eu acho isso Muito muito legal Da parte da Capcom De eles estarem trazendo Pra gente Saca? E um outro ponto Só pra poder finalizar meus amigos Já poder puxar isso daqui também É no Battle Hub né Que nós vimos também Durante a TGS Que é a central de jogos A gente viu lá Que tem diversos filiperamas Que a gente vai poder utilizar Com o nosso avatar Quando a gente criar no World Tour E que a gente ainda vai falar Sobre isso em outro vídeo Pra vocês em detalhes Rapaz Pra vocês não ficarem Sem entender nada Ou não perder Nenhum tipo de coisa lá Que eles passaram pra gente De informação né E com base no que a gente Tá analisando aí Nesses últimos dias Essa central de jogos aqui É um ponto muito legal Que como vocês podem ver Já é bem auto-explicativo Na real A gente vai poder Jogar diversos títulos Clássicos Nos gabinetes localizados Nessa central de jogos Né Olha lá Dispute os melhores placares Com outros jogadores E a gente vai ter jogos como Final Fight 1 Clássico disponível Pra gente poder jogar Dentro do Street Fighter 6 Vai ter também Super Street Fighter 2 Que eles comentaram Um classicão A gente viu também Imagens aqui no fundo Se a gente reparar Isso aqui se eu não me engano É o logo do Mega Man Cara Parece que vai ter Capitão Comando Também no meio Então assim Eu achei excepcional Eles colocarem isso daqui Também como conteúdo extra Tipo Pô A gente tá ali no estresse Das lutas ranqueadas Das lutas casuais Quer dar um tempinho Cara Bora lá pra central de jogos A gente chama um amigo Que esteja online também Ali né Jogando junto Sei lá Bora lá divertir junto Nessa parada Vamos E aí a gente cola lá Pra poder fazer isso Então assim Eu achei muito foda E eles realmente Estão se redimindo Nesse ponto Porque a quantidade De recursos Que eles mostraram Pra gente Que vai ter No Street Fighter 6 No seu lançamento É praticamente o dobro Na verdade É o dobro Ou mais até Do que foi o Street Fighter 5 No seu lançamento Então Muito legal isso pessoal E é isso Eu queria trazer Basicamente Explicar pra vocês né O que é o Extreme Battle Explicar sobre esses modos De jogo que a gente vai ter Como é que cada um deles funciona E também trazer um pouco Sobre esse Game Central Que eu achei Excepcional Pra gente poder jogar os clássicos Como eu disse no início Vai ser um paraíso Pra quem é jogador casual Sabe Então comenta aqui embaixo galera O que vocês acharam aí Destes novos recursos Desses novos modos Que eles estão implementando Pra gente no Street Fighter 6 Se vocês gostaram Se vocês são jogadores Mais casuais de fato Entendeu Se vocês vão se divertir Mais com isso daqui Do que com partidas online Ou se vocês já vão mais Pra partidas online mesmo ali Pra poder se provar Se testar E treinar E ir elevando de nível ali Enfrentando jogadores Cada vez mais fortes Eu vou adorar ver os comentários De cada um de vocês Meus amigos E não se esqueçam Não vai me deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder notificação Dos próximos vídeos Vamos ficando por aqui Um beijo Pra todo mundo aí E até mais É Fuemos Meus amigos